E para o Waffles, nós vamos precisar de 3 ovos, então vamos colocar aqui um ovinho, 2 e o terceiro bem aqui, opa, com cuidado, ovinho solte, solte, pronto, temos 3 ovinhos e vamos bater ele bem, porque na receitinha diz que tem que ser ovinhos batidos, então vou pegar o meu fuê e vamos batendo. E prontinho, aqui está o ovinho bem batido, tá vendo? Então podemos continuar nossa receita, então depois do ovinho batido eu vou acrescentar um pouquinho de leite condensado, vamos colocando aqui, porque ele vai ser de morango, mas eu quero colocar leite condensado para dar aquele gostinho no fundo. E como o morango é um pouquinho azedinho, vou acrescentar açúcar também. Vamos acrescentar uma colher de manteiga, deixei a manteiguinha fora da geladeira para ficar assim, ó, mais molinha, pronto. E só faltam 3 ingredientes. O próximo é o leite, vamos acrescentar leitinho também, já podemos colocando tudo. Uma medida de farinha, pronto, e só falta, adivinha, adivinha, o moranguinho. Então agora a gente vai bater tudinho, escolhi colocar o morango inteiro, porque aí a gente dá aquela amassadinha nele aqui mesmo. Vou usar o fuê, porque essa é uma massa bem fácil e rápida de fazer. Então, ó, mistura, 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 tudinho, e já já a massa fica bem bonita e prontinho. Meninas, dêem uma olhadinha na massa, como já tá ficando bem bonita. Já está quase na hora de parar de bater, mas precisamos antes colocar mais um pouquinho de farinha, porque eu preciso que ela fique mais consistente, para que a gente possa ir pegando ela assim com a mão mesmo, e colocando já na forminha de waffle. Então, ó, tá vendo? Eu vou colocar na forminha de waffle e depois eu vou levar para o forno, para ficar bem tostadinho e gostoso. Então, ó, vamos bater só mais um pouquinho. Precisamos adicionar agora um pouquinho de farinha para pegar o ponto. Então, a gente adicionou farinha, bate mais um pouquinho. Ih, com bastante cuidado, porque já espirrou tudinho aqui. Ó, já tá pegando o ponto. Olha que ótimo. Prontinho. E pronto, aqui está a massa. Como eu disse para vocês, ela tinha que ficar bem assim, ó. Nada de grudar na mão. Então, aqui eu tenho a minha forminha de waffles e vamos ter que fazer um por um. Então, vou pegar um pedacinho da massa, bem assim. A gente abre aqui dentro. Bem aqui dentro, bem ali. Vamos abrir bem, para ficar bem bonitinho. E a gente aperta e daí já faz o waffle, bem bonitinho. A gente tira com bastante cuidado. Podemos pegar até um pouco da massa para poder ajudar a tirar bem assim, tá vendo? E vamos fazendo isso com toda essa massa de waffle, bem gostosa, que é de morango. Hum, que delícia. Eu acho que é a primeira vez que eu faço waffle de morango aqui em casa. Mas as meninas já comeram na sorveteria e adoraram. Quando souber assim o restinho de massa, a gente tira. Porque nós vamos assar esses waffles e eles têm que ficar bem bonitinhos. Então, a gente dá aquela bruxadinha assim, para poder sair. Tá vendo? Arruma. E olha que lindo. Ficou. Próximo. Vamos continuar fazendo. E pronto. Nossos waffles já estão aqui prontinhos para ir para o forno. Então, vamos que vamos. Felinas, os waffles eles assam bem rapidinho. Então, daqui 10, 15 minutinhos já podemos tirar eles do forno. E olhem só o que já ficou pronto. Nosso sorvete. Hum, eu acho que esse sorvetinho foi o melhor que eu já fiz. Olha que cheirinho mais gostoso. Olha só que lindo que ficou. Bom, os nossos waffles também já assaram. Então, o sorvete está bem geladinho. Temos a nossa calda que está esperando. Vamos pegar os waffles e montar aqui um sorvetinho bem gostoso. Então, peguei aqui no forno. E agora eu vou tirar aqui e vou colocar num pratinho para ficar mais fácil. Agora que já estão todos aqui. Vamos terminar de colocar eles aqui. E nós podemos também açucará-los depois. Mas ficaram tão gostosinhos que eu tive que comer um. Tão gostoso. Então, temos um montão aqui. Superar para poder colocar no nosso sorvetinho. Para um ótimo acompanhamento. Não acham, meninas? Hum, meninas, chegou a hora mais esperada. Confesso para vocês que até eu estou muito curiosa em relação a este sorvetinho. Porque é a primeira vez que eu faço de baunilha. Então, vamos pegar assim. Uma conchona bem grandona assim. Uma bola enorme. Olha só que sorvete mais lindo. Vou colocar mais um pouquinho. Então, olha. Olha que bola mais bonitinha. Vamos ajeitando assim. Olha só como ficou. Bom, deixa eu tapar o sorvete. Só para ele não descongelar. E já levo ele já já para lá. Tá vendo? Olha que delícia. Vamos escolher um waffles bem bonito. Para colocar aqui. E só falta finalizar com a nossa calda. Hum, que delícia. Eu vou pegar uma colherinha pequenininha aqui. E a nossa calda está no jeitinho, ó. E chegou a hora da calda. Hum, que delícia. Vamos colocar mais. Porque a colherinha é muito pequena. Olha só, meninas. Mais um pouquinho. Porque calda não cai demais. Olha que delícia. Pronto. Podemos comer até com essa colherinha bem aqui.